A CIDADE NO BRASIL Deixa uma geladeira, deixa a televisão pra mim aí que eu não tenho como mais não, viu? Tá bom Tiago, deixa eu dar uma manhã no nosso danço Oi Meu Deus, o que eu vou fazer agora? A CIDADE NO BRASIL Um, dois. Me lembro que na nossa infância divertíamos do beco Bola de gude, pique, esconde zoeira o dia inteiro Mas minha mãe pobre e coitada não pagou o aluguel E o despejo no barracão fez a gente ir embora Dar adeus para a quebrada, pros amigos do coração E foi na nossa despedida que eu pude perceber Como gostava de você Um adeus com sentimento foi a última palavra Que eu ouvi você dizer A minha vida desse lado, mano, não foi fácil não Peço a Deus pra me guiar Tentando fazer o certo, vendo tudo dar errado Comecei a traficar, traficar Foi quando num belo dia vieram tomar a boca Eram quatro camaradas, cara tampada com touca Eu estava distraído naquela situação De repente um disparo me vi caindo no chão Um dos quatro camaradas na fica me conheceu E quando tirou a toca era o amigo meu Oh meu Deus Um destino com eu que se concretizou O meu melhor amigo foi quem me matou A última palavra ficou na lembrança Quando me disse adeus ainda na infância Um destino cruel que se concretizou O meu melhor amigo foi quem me matou A última palavra ficou na lembrança Quando me disse adeus ainda na infância Oh 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma